O que dirias à Sónia adolescente que cantava debaixo de um cobertor no sótão do Miguel? Oh rapariga, não te metas nisso. Estuda. Vai-me a estudar. Sim. É que eu não pedi nada, não é? Nunca quis ser cantora na vida. Nunca quiseste ser cantora? Nunca. Get a fuck out. Nunca, alguma vez na vida. Não, nem pensar. Então espera, o que é que tu querias ser? Ah pá, tudo menos aparecer. Quer dizer, não... Então mas espera aí. Mas tens ou não tens vocação de artista? Porque talento tens. Ponto final. Ah pá, mas há uma coisa que é vocação de artista. É querer ser muito. É não saber que se é. É ser-se naturalmente. Qualquer coisa é o quê? É ser uma chama que não arde. Ah pá, não sei. Eu não sei. Eu acho que o artista pode ser um pacote de coisas, não é? Pode ser um pacote de gostar de aparecer. Talvez. Esse não era o meu caso. Não é o meu caso. Eu sou só cantora porque gostava de música e as coisas aconteceram em miúdos. Porque parece-me que cantava aquelas coisas. Aconteceram em miúdos. E a gente não tinha bem a noção do que é que estava a fazer. Era proibido, na altura. Era proibido. Mas pelo gosto da música juntei-me a estes jovens. Sim. Mas não, não a minha intenção nunca. Nem pensava. Eu frequentava um... Eu fazia parte de uma orquestra. Uma orquestra de câmara. Eu gostava de tocar... O que é que tocavas? Tocava flauta transversal. Eu gostava de música. Gostava muito de ouvir música. Gostava de fazer parte da orquestra. Sentia-me... Sentia o poder do que era uma pessoa a fazer pela equipa. Adorava. Gostava mesmo. Nunca na minha vida a estar à frente de banda qualquer... E que me desse trabalho de ter que estar a escrever as coisas ainda por cima. É que aquilo na clássica já vinha tudo escrito. É só repetir. É só repetir. Mas não, nunca tive... Mas não descobris tu aquele prazer bom do palco e do... Não. Não. É... Não descobri aquele prazer... Porque dizem que serve... A partir do momento em que tu cantas e malta... Para alguns, sim. Isso é fixe. Eu gosto disto. Sim, alguns. Eu gosto disto. Nunca te bateu isso? Que pá, bateu, mas não com a... Não com o romantismo que as pessoas pensam que... Sim. Não, não, não... Foi... 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 Parece que era o meu destino. Percebes? Foi-te levada. Fui. Eu nem estava a contar muito com aquilo. Eu fazia conta de tudo menos de ser... Cantora, atriz, o que fosse para aparecer fora da minha zona de conforto. Já. E ainda hoje me custa. Neste momento está muito gente a ouvir esta conversa que gostava tanto de aparecer e que ingratidão, pá. Pá, já viste. Que ingratidão. Mas não é... Está aqui que nem queria e está ali nos pincas da pano. Mas isso é que as pessoas pensam que ingratidão uma porra. Porque se as pessoas soubessem a quantidade de cabelos brancos que eu tenho à conta destes 25 anos e desta gaita, porque apesar de tudo, isto é uma profissão que mexe sobretudo com a tua cabeça, independentemente de ganhares dinheiro ou não. Eu sou a sua eterna pelintra e os meus colegas também, porque todo o dinheiro que ganhamos é para investir, somos a nossa própria companhia, não há... Não há cá... É um circo, né? Ah pá, é. Completamente. Às vezes custa mais, outras vezes custa menos. Mas... Estava a dizer o quê? Não, ingratidão, malta que é a proposta que chama a gratidão. Não é, isto é complicado, ter uma banda é muito complicado. As pessoas veem o bonito, não veem o feio, porque o feio mexe muito com isto de ser artista. Para já, acho que para ser artista, a pessoa tem que ter uma sensibilidade de qualquer diferente, que eu não sei qual é também. Mas o que é certo é que estas coisas mexem contigo, mexem com a cabeça, mexem com o coração, mexem com a alma, mexem com o estado de espírito e de vez em quando lá há um que dá um tiro na cabeça. Já. E o... Que não aguenta a pressão. Que não aguenta a pressão. E porque isto é muito complicado, os barronos, os altos e baixos, disto tudo, estás ali em cima, és o maior, de repente rebentam contigo, chamam-te de Ágata. E eu penso assim, foda-se, que mal é que eu fizeste, gente, para me estarem a chamar a Ágata. Espera, espera, chamaram-te Ágata. Por exemplo, o Jornal Público uma vez chamou-me, sim, sim, quando foi do Zamalé hoje, disse que eu parecia a Ágata. Não! Não é por nada a Ágata, é uma senhora porreira. pá, mas a comparação foi mesmo maldosa, para quê? E em que é que eu parecia a Ágata? No rabo, na voz, era o quê? Percebes? É maldoso, este meio é maldoso. E como quem não sente, não é filho de boa gente, a malta se sente bué. Ah pá, e quando sente coisas fixas, é muito bom. Quando é para baixo, é complicado. Aguenta-te. Então, eu imagino-te tu, sabendo isto tudo, a avaliar pessoas que querem ser artistas. Eu acho que há tanta coisa que tu gostarias de dizer, e que não dizes. Sim. Porque estás ali a fazer um trabalho, a avaliar os dotes focais das pessoas. Mas deve-te gostar tanto, perceber que há ali tanto sonho que vai por água abaixo. Independentemente do talento. Exatamente, e que, de certa forma, não sendo isto uma indústria como a americana, é tão complicado dizer às pessoas que realmente, para além de talento, hoje em dia, às vezes o talento já está a acabar por ser secundário. É a resiliência, a capacidade de fuçangar, é que fazem as coisas resultar. É um monte de cão. E isso eu acho que só se descobres fazendo. Porque ninguém sabe do que é que é capaz até de levá-los com as chapadas e as bocas e os downs, estás a ver, e as rejeições. Sim, 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 sim. Ben Corkmas, como foi a experiência de trabalhar com o Brian Eno? Fala-me disto. Eu não sei como é que vocês se encontraram, como é que isso aconteceu. Fala-me disto. Desculpa a minha ignorância, mas eu gosto destas perguntas. Claro. Como é que tu, presumo que já eras fã dos Rocks & Music, assim... Sim, 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 sim. Houve qualquer coisa no Brasil, no Rio de Janeiro, uma ação qualquer sobre música nas favelas, que reuniu pessoas internacionais. O Brian Eno foi um dos convidados e o Nuno Gonçalves também. E foi aí que se conheceram. E há uns anos valentes atrás, já. Mas o Nuno foi na qualidade individual. O Nuno foi na qualidade individual, exatamente. Pronto, conheceram-se, ficaram amigos e pronto. Ah, tem uma banda, chama-se... Exato, quando começou a aparecer num concerto ou outro e tal, gostava de nós. Entretanto, já éramos amigos. Entretanto, já éramos amigos, é muito bom. Entretanto, já éramos amigos e começaram a trabalhar juntos. E começámos a trabalhar juntos, sim. É impossível. Eu acho que nem foi preciso perguntar a grande... Oh, Brian, foi mesmo assim. Não queres produzir o nosso disco, foi mesmo assim tal e qual. Porque eu sabia que ele nunca me ia dizer que não. Porque eu sabia que ele estava na cena. Que estava a curtir. Que estava a gostar de nos conhecer das nossas canções, do nosso espírito de aventura, de nós. Já. Basicamente. E sabes o que é que se diz, não é? Eu não conheço os teus ídolos, não é? Houve ali algum tipo de desilusão? Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Isso aconteceu-me uma vez com o Neil Lennon, do Divine Comedy. Que o tenho e ainda tenho em grande consideração. É uma das bandas da minha vida. E ele, um cantor formalitável, me fez ouvir de cuecas no camarim. E ele tem um metro e cinquenta e é cor de rosa. E eu não me apetecia nada de ter visto aquilo, percebes? E caiu do pedestal, autódromo. E pai, foi um pouco estranho, foi. O Brian Eno, também já ouvi ele fazer figuras um pouco cílio. Já ouvi de cuecas? Não, mas já ouvi pintar de ouro. Pintar de ouro. Pintar de ouro. Ah, dá para o seu olho um dia. Ah, não era para uma performance? Não, não. Era só mesmo para nos fazer rir. Para nos fazer rir. E ele é muito mais do que qualquer coisa do que aquilo que eu imaginava. Fiz. Tudo, pá. É uma pessoa excelente. De boa pessoa, pá. Vê-se que é um tipo com princípios. Com caráter. É uma pessoa inteligentíssima, cultíssima, com um sentido de humor fabuloso. De outra forma. Sabe-se que eu normalmente testo as pessoas um bocadinho. E dei por mim a fazer isto. Não é uma coisa que eu faça com intenção. Eu testo as pessoas com uma piedola. Se as pessoas me responderem bem à piedola, eu percebo com que linhas é que me causo. Estás a perceber? E que o Brian foi limpinho. Então diz-me do que é que te rires. Ou de como é que tu te rires. Do que é que te rires. E dir-te aí um bocado quem é. Ou como é que vou... É um bocado, é um bocado. Um humor de Itália. Sim, sim. De dar as relações. Olha... Ó pá, ainda por tempo não me apetece de não dar de aturar pessoas enfadonhas. Já. Já. Hoje em dia não tenho paciência. Se cara, antes também não tinhas, mas tinhas que aturar. Eu tinha, claro. E agora... Forti. Os fortis são muito fixos. Pois são, pois são. Azul vegano. Olha, diz-nos o que é que mais te irrita no teu dia-a-dia. Ó pá, na realidade é acordar. Acordar é chato, não é? É difícil não gastar a dormir. É bem overrated acordar. Eu acho que dá-se muita importância estar acordado. Eu acho que sim. Eu acho que nós devíamos viver mais a dormir. Eu também acho que sim. Eu acho que sim. Também acho que sim. Nós fazemos bem. Chateamos-nos muito menos, descansamos a pele. Portanto, o cérebro toma conta do nosso corpo, mas de uma forma inconsciente, o que é porreiro. Já. Pronto. Eu acho que tenho uma vida muito fixe. É pena não me lembrar dos meus sonhos, mas porque eu acho que eu a dormir, eu sou um espetáculo, que tenho uma vida muito mais interessante a dormir. E eu, para lá, eu sou muito mais inteligente a dormir. É verdade. Eu tenho coisas, vou buscar coisas à cabeça de um tinhoso quando estou a dormir. Eu sou capaz de me lembrar de cenas, tipo, por exemplo, preciso me lembrar do nome de uma pomada não sei o que que tem urticária, blá blá blá, e dou-me lembro e não me lembro e depois penso assim, é pá, não faz mal que durante a noite lembre-me. E assim é, e no outro dia saio. E tu acordas e estás a pensar, não. Sei, sei o nome. Sei o nome. Precisamente. Precisamente. Tenho ideias durante a noite, escrevo cenas na minha cabeça durante a noite. E és daquela que depois vai apontar? Não. Ou isso também é um mito? Não, não vou apontar. Há essa ideia também romântica. Ah, que tenho ideias durante a noite, depois tenho um gravador e... Mas agora há uma aplicação que basta, que é, se ressonares, aquilo automaticamente fica a gravar. Portanto, é o Snore Party. Opá, olha, não me lembro. Já vi só. O Snore Party. E que isso é ótimo, porque imagina, estás a dormir e de repente lembras-te de uma coisa qualquer e não que coisa que tens de fazer assim. Coecas azuis! Cara, na realidade, aquilo que te lembraste para apontar e aquilo fica automaticamente gravado. Isso é muito mentira o que estás a dizer. Não é nada! Não te digo mentiras. Como é que se chama? Já não me lembro, mas é qualquer coisa assim do género. Mas esperei, estamos aqui de reage ao som. Reage, reage. A qualquer som. A qualquer som. Portanto, este deve ter epopeias de fartos. Não, se fosse só isso, fartos, com certeza, e atividades noturnas, eventualmente. Sim, 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 sim. E grava tudo. Grava tudo. Ah, se eu soubesse, se existisse há uns anos, quando eu era solteiro, muita coisa gravava à noite. Sim. Rui Ferreira. Boas, grande Rui. Hoje tente o prazer, a meu ver, claro, de ter em estúdio uma das melhores vozes portuguesas. E que o nosso país ainda não conseguiu dar o devido valor. Deixa eu só respirar. Sónia, por que será que me fazes lembrar cada vez mais a Lady Gaga? Ou vice-versa? Eu acho que está cada vez mais nova. Chatei-te as comparações. Nada, não me chatei a nada. Quando as comparações são porreiras, quando as comparações são... Com a Agatha, se quer chatear-te um bocadinho mais. Nada contra a Agatha. Nada que nada, mas sabendo que foi em Tom Maldoso, não há necessidade. Até porque eu não faço isso das outras pessoas, porque é que tenho que fazer de mim. Não acho que seja bom jornalismo fazer uma coisa dessas. E eu como estou dependente ainda, estou dependente de uma merda, não estou nada dependente. Estás dependente do quê? O que é que vais dizer? Mas era agradável que de vez em quando alguém fizesse uma boa crítica aos GIFT, ou estás a ver? Na boa, não anda à procura de ir a dar aprovação de ninguém. Quem é que lê críticas? Ninguém. Ninguém lê críticas. Alguém não vai comprar ou não vai ouvir. Que esta maldade e que as pessoas importantes, ou ditas importantes, ou que tenham um cargo de... Opinion maker. Exatamente. Digam estas cenas. Percebes? Eu volto a dizer. Eu acho que não há ninguém, ou muito pouca gente, que não vai comprar um determinado disco, ou não vai a um determinado concerto, porque leu na revista ou no jornal uma crítica indica. Mas também é muito Lisboa isto, sabes? Vocês esquecem-se... Vocês os lisboetas. Vocês os lisboetas. Esquecem-se que há mais vida para além de Lisboa. Sim. Sim. Rita Mendes. Portanto, só nem porque será que me fazem para cada vez mais... Não sei, eu gosto, aprecio bastante a Lady Gaga enquanto performa. Performa. Obviamente. Quando é visto o filme, eu não vi o filme. Já, já, já vi, já vi. Não vi o filme. Já vi. Sim. Gostava de conhecer. Sim, muito sim. Mais ou menos. Eu acho que não... Overrated? É... Acho que... Entre... Um documentário da secundária e aquilo... Apá, a pessoa que fez aquilo é um miúdo, de certeza, que conhece a Lady Gaga do seu dia-a-dia e que nos expõe aquilo que ele já sabe, mas que nós não sabemos. Portanto, é mal contado. Portanto, as pessoas que não sabem da vida dela ficam com uma ideia um bocado... Apá, nem muito, nem pouco, antes pelo contrário. Sim. Não estás a perceber. Ela trabalha mil vezes mais do que aquilo e ela faz... Tem... Ela sofre fibromialgia também. Tem muito mais doer... Muito mais sofrimento que aquilo. Tem muito mais estudo do que aquilo que foi mostrado no... Mas que era um bocadinho num filme. Isso é que é o problema. Epá, mas foi mal conduzido. Lá estou eu. Mas pronto. Isto é estas novas gerações. Não sabem nada. Não percebem nada disto. Rita Mendes. Excelente convidada. Não tenho uma pergunta, mas como nunca disse nada, aqui espero que seja lido. Admiro muito a Sónia e adoro o sarcasmo que espalha no Instagram. Um abraço para os dois. Muito obrigado. Eu não resisti e vou ao teu Instagram. Vai, vai. Eu acho que me sento a seguir há pouco tempo. Foi. Eu não te sigo. Errado. Muito errado. Tem que ver isso. Vais ver um homem de 45 anos com abdominais. Sim. Eu estou numa fase boa de show-off. Ok. Instagram... Como é que te chamas no Instagram? Isso não sou eu. Pera, pera. Eu sei, mas... Chamo-me... Sónia Tavares. Só? Não. Oficial. Oficial. Há de me dizer que não é nada disto. Ih, ih. Há de haver aí um underscore qualquer. Não, não, não. Não, não está disponível. Não. Official. Official. O que é que eu escrevi? Ah, oficial. Pronto. Oficial. Não, não. Peraí. Sónia Tavares. Peraí. Homem é chamo, tem moda. Com dois Fs. Com dois Fs? Official, sim. Caraças. Isso. Ah, não. Fónix. Daí o sotaque, percebes? Official. Não tinha dito oficial. Sim, claro, claro. Tens muita razão. Official. Ok. Aí está ela. Cá estou eu. Aí está ela. Cá está. Querem sarcasmo? Tomem lá sarcasmo. Olha aqui o último post. Pronta para os Prémios Play. Os... Fecha aí esse. Sempre quis dizer isto. Aliás, eu sempre quis receber um Gremlin. Pronta para os Prémios Play. Onde é que sacaste este... Isto é um Gremlin? É, é a Greta Gremlin. É. A Greta... É. Mas isto existe em casa. Não. Ah, sacaste, sacaste. Sacaste, sacaste. Pronta para os Prémios Play. Não, tenho só o Gizmo. Não tenho a Greta. Oi, oi. Estás a ver? Um pouco estranho. Isto vai ser tão sacado para mim. Não, não vai. Os Gremlins na música portuguesa gostam pouco de estes aglomerados festivos, mas em favor a um amigo, façam esforço. Só não me deem comida ou bebida depois da meia-noite. Otherwise, I'll burn the fucking place down. Por cima não, tomei banho. Porquê, Sónia Tavares? É o que dizem. Pois vão dizer. É o que dizem depois. Que é uma ingrata. Que é uma ingrata esta. Se for sempre mal com tudo, é uma ressabiadona. Ressabiadona? Nunca ninguém dá prémio nenhum em ela. Agora está toda a ser uma dona. Tu também ajudas. É mais lenha. Estão um ganho. Não é real nada. Eu gosto mesmo é de ver o circo a botar fogo. Adoro isto. Adoro, adoro, adoro. Chama-me o que é que diz aqui mais. Instuto da gente a seguir a Sónia Tavares. Oficial. E pões coisinhas pessoais. Opa, tem coisas. Anda lá para cima. Que estupidez. Anda, anda, anda. Agora é que eu estou a ver. Lá em cima nas histórias. Olha as porcarias que eu costumo fazer. Destaques? Aqui? Por exemplo. Nos destaques? Sim, só para marmar. Vou aqui a este. Quando não tenho nada para fazer. O que é que vai acontecer aqui? Então. Não dá. Ah, não dá. Eu tenho que me inscrever. É, eu tenho que te inscrever. Então não creio. Não acontece. Mas dá para ver os posts. Portanto, tens coisas. Se quiserem ver, sigam a Sónia. Pronto. Ali no... Sou eu a dizer mal dos programas da televisão. Ali no Me As A Wife. Onde é que é? Há aqui? Aí eu a dizer mal do pessoal dos programas... Mesmo que fosse solteira e quisesse, não podia candidatar a quem quer casar com o meu filho. Se calhar é só impressão minha, mas parece-me a coisa mais recalcada e machista da história da TV. Sou capaz de subscrever o que estás a dizer. Não era melhor chamarem ao programa O Idioto do Meu Filho Precisa de Uma Criada que também faça o serviço de esposa no final da noite? Alguém quer? Sim. Que agora que fiz dele um merdas e eduquei-se sobre os princípios puristas da essência do macho, já não o consigo aturar. Preciso arranjar uma tonta qualquer que lhe faça a sorda de gamas que ele gosta. E corta as unhas dos pés que eu já não me consigo dobrar. Já agora dou os meus parabéns à minha sogra que passou no teste. Eu não vou fazer do meu filho um... com distinção. Epá. Não esqueço, sou eu que vejo maldade em tudo. Sim. Tu ainda vês televisão? Não, não, mas apanhei um bocadito e não estava a querer acreditar. Não estava a querer acreditar. Tive que ver. Tive que ver. É o desastre da autoestrada, não é? Nós sabemos que não vamos gostar e temos que ver. É o desastre da autoestrada. É impressionante, aquilo é impressionante. Sabe-se que em Espanha, eu acho que também se faz, mas é para gozar, aquilo é uma cena para a família, mas em tom de piada, de comédia, aqui não, aquilo é o mesmo a sério. É muito frustrante uma pessoa andar aqui a lutar pelos direitos das mulheres e dos homens e de quem quer que seja. E de repente dão-me um programa que tem uma audiência brutalíssima. Orãe nobre, domingo. Da mãe, a dizer assim, sabe cozinhar? Não. Ah, então não queremos. Estás a perceber? O que é que é isso? Morro. Ah, então não, então não, então não, então não, então não. Ah, então já tivemos nos namorados. Ah, não, então não, então não. Deve ter doenças. É muito estranho, é muito estranho. Mas eu agora vou ser advogado de diabo. Eu concordo contigo, claro que sim. Mas também, por outro lado, infelizmente, é o espelho da sociedade que temos. É? Achas? Provavelmente. Portugal não é só Lisboa. Pois não. E infelizmente, cá estou a ser muito preconceituoso. Quer dizer que fora Lisboa é só salões? Pronto, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Mas, se calhar o círculo de pessoas com que te dás, e eu próprio aqui, se calhar não corresponde exatamente ao perfil, se calhar, do país real. Portanto, ainda há muita misoginia, muito machismo. Exatamente, exatamente. Entendes? Exatamente. Mas, opá, temos quatro canais de entretenimento, não é? Ou já são mais, não é? Portugueses. São demasiados, são demasiados. Opá, e um deles pega-me com isto, quer dizer, não faz sentido, não, não... Não, não pode ser, não pode ser, então é uns a puxar para um lado e outros a puxar para o outro, não dá, não dá. É que assim, é o que eu digo, acho inútil a quantidade de campanhas que eu faço, a quantidade de coisas com que me preocupo, se não... Quando depois há uma rede televisiva gigantesca, pá, que te dá um programa que espalha os bons costumes de antigamente, portanto estamos a andar para trás. Sim. Isso acertei-me um pouco, mas também é para o lado de Gordor Melhor. Quem me deu o teu contato foi a Joana Gama, que trabalhou, não, conheceu-te, cruzou-se contigo numa gala da Abraço, que infelizmente ainda é necessária por tudo aquilo que estás a dizer-se, provavelmente, não é? E que passa um bocadinho ao lado das pessoas, as pessoas não têm ideia do que é que acontece, ou a importância dessa gala. Nada, nada. Eu chego à conclusão que as pessoas sabem tudo hoje em dia e não sabem rigorosamente nada e cada vez há mais pessoas a saber de tudo e não saber de nada e toda a gente acha que tem uma opinião qualquer a dizer e que efetivamente o facto de poder estar na internet e de termos esta coisa do free speech lhes permite, e permite efetivamente cagar a laraxa na algum lado. O problema da internet, o grande, o maior, acho que foi, tem muitas coisas boas. Viva a internet, gosto da internet. A internet é fixe. Se não houvesse internet não havia maluco beleza, mas... A internet é fixe. Problema. Deu voz aos idiotas. Deu voz aos idiotas. Isso é uma merda. Mas os idiotas também têm direito de ter voz. É para uma chandre-se menos. Enxerguem-se. Mas falam muito, falam muito alto. Está-se a ver? Também falam. E falam muito. Sim. E dizem muitas coisas, com bons idiotas. Sabem tudo. São muito verborreicos. Sabes que o pessoal hoje em dia sabe tudo. É impressionante. Estou maravilhada. Tu não sabias. Ficaste a saber agora, que as pessoas sabem muito. Mas já que na altura do programa que fazia o Fator X, é que eu me dei conta do poder da televisão e a... Epá, e... Tudo à volta. E como idiota é o ser humano e pouco humilde, que era eu... Portanto, eu ando aqui na música há 25 anos. Eu que tenho formação clássica. Eu que tenho isto, tenho aquilo. A senhora que, por exemplo... Não vou dizer uma padeira, porque é para as pessoas não ficar. Sim. Quer dizer, a senhora doutora que me recebe todos os dias, não sei aonde... Dentista, vá. Uma dentista. A mulher que recebe... Já me perdi. Estava a dizer o quê? Tu ias dizer que... Calma, calma. Eu ajudo. Tenhas pernas altas. Tenhas pernas altas. As pessoas sabem tudo. Sabem tudo. Na altura do programa, diziam... Portanto, a senhora doutora, oculista, whatever, disse-me assim... Acho muito mal que aquela pessoa tenha passado. Acho que não tenho qualidade nenhuma. Você devia ter até passado outro. E eu penso assim... Ok. Então, está bem. Então, está bem. Então, está bem. Então, também. Vou foi para aí fazer exames aos olhos das outras pessoas. Eu acho que esta senhora vê bem melhor do que a senhora pensa. Ela consegue ver aquele R. Percebes. Percebes. Tens toda a razão. Tudo bem. Somos livres de fazer, de acontecer. Mas que é da macaque no seu galho? Babum! Pergunta do Gustavo Vieira. Se fazes exercícios ou tratamentos para cuidar da voz e estás sempre forte em concertos? Nada. Sou horrível. Gangster é gangster. Zero. Sou horrível, horrível, horrível. Sou a pior pessoa. Sempre tiveste essa voz característica? Sempre. Aquela chamada voz... A voz de bagaço. Aquela voz... Sim, e sofri de bullying por causa disso. Por acaso, agora que me deram a voz para ser escritora também, escrevi um artigo. Oh, peraí. Fala-me disso, fala disso. Fala um pouco sobre isso, que a minha voz já me deu muitos problemas. Peraí. É possível ser vítima de bullying por sua voz? É, claro que é. Porque era muito masculina? Muito masculina. Eu também tinha uma... Eu era uma miúda muitíssimo magra. Tinha uma figura um pouco andrógina, muito tímida, muito envergonhada. You know the drill. Yeah. E chamavam-te que gajo, rapaz? Isso era o mais simpático. Tudo um pouco. Pela tua voz. Sim. Não gostavam de mim. Eu era persona não grata no meio de... Cala-te. Não gosto de te ouvir. E diziam, chegavam-me a dizer... Epá, já venho aqui a três quilómetros, já te venho a ouvir. Se te estava que me dissessem isso. Se te estava, passava-me. Estávamos a dizer o quê? Eu gosto de ficar mesmo com Alzheimer. Então. Exercícios, tratamentos. Ah, não faço, não faço. Não faço. Zero, zero, zero. Não faço nada. Ah, mas se tens um concerto no dia a seguir, não vais forçar a voz no dia anterior. Então, se eu tenho um concerto no dia a seguir, é bem provável que eu tenha tido quatro nos dias que passaram. Ah, porque são seguidos. Pois. Mas vais acumulando, depois... Depois chega uma altura que já estou um pouco em baixo. E não há nada que se faça. Não há um ritual. Hum, bolas. Opá, após cantores já. Ah, após outros. Fazem aquecimento e essas coisas e eu não faço. Tu vais a frio? Vou, vou, sempre. Tu não fazes vocalizos nus? Nada, não faço nada. Fumei um cigarrinho antes de entrar no palco. E um depois. És a cantora mais gangster. Sou horrível. Acreditas que quando comecei esta treta toda da cantoria, na altura, como... Enfim, andava preocupada, não é? Que isto podia falhar. Algum dia comecei a ter... Tive meia dúzia de aulas de canto. E a minha professora dizia-me, ao invés de entrares num restaurante ou num quer que seja, e dizes, bom dia! Chegas e dizes, olá, bom dia. E eu andei a tentar. E eu andava aflita do pescoço. Eu andava aflita, os tendões todos. Tudo aqui. Em intenção. Tudo assim. Olá, bom dia. Pensei assim, pá, desisto. Não quero. Não quero. Não quero. Sou mais eu sem nada disso. Soltaste o Grito Ipiranga depois. Foi, foi. Bom dia! Precisamente. Mas não fazes rastreios da voz nem no dia da voz. Sim, sim, sim. Faz isso. Faço, faço. A ver se há uns nóbulosinhos. Isso faço, claro. Tenho acompanhamento, obviamente. Não vamos ser... Lá está. Tens de ser maluca, beleza. Se maluca, beleza. Aí algum... Sim, sim, sim. Rafael Lopes. O que tens a dizer da formação... A Beth Evans fuma enquanto canta, portanto, e é uma das vozes mais extraordinárias. É pá, mas há ali uma margenzinha de risco, não é? Estar um bocadinho a brincar com o... Mas às tantas faz parte também da textura, digamos assim, da voz. Escuta, temos entendidos. A cantora não ter... Ela é música, ela é música, ela é música. A cantora não ter esses cuidados, portanto, também é uma característica, não é? Sim, talvez. Sujar a voz propositadamente? Não, mas eu não sujo a voz propositadamente, até porque quando eu sinto a voz suja é muito complicado cantar. Portanto, eu... Que afeta até performance. Sou a mesma parva, basicamente, é só isso. E preguiçosa. Não tenho métodos, não... Sou um bocado anarca, sou horrível. Nem sei porque é que me convidaste para estar aqui. Vamos embora. Porquê é que acordei hoje? Caramba, caramba. Ah, Rafael Lopes. O que tens a dizer da formação musical? Escolas de música, escolas superiores de artes em Portugal. Tem qualidade? Achas necessário ou talento artístico não se ensina? Saudações. Já agora, tenho que fazer esta pergunta. Sendo tu música e tendo um filho petis, se vais, entre aspas... Eu vou tirar as aspas. Mas vais obrigá-lo a ter formação musical. Não vou obrigá-lo a nada. E nem o vou impingir, se quiser. Digamos assim, não... Nem lhe vou dizer... Quer dizer, ama a música, quer dizer... Ele naturalmente há de me dizer... Olha, gostava disto ou gostava daquilo. Porque eu lembro-me quando o meu pai me impingiu e me obrigou a ir aprender piano com 6 ou 7 anos. Eu odiei e tive 3 ou 4 aulas e... Ah pá, não gostava daquilo. Não gostava. Não era a minha cena. E apesar de uns anos, naturalmente, pedia ao meu pai para ir para a escola de músico. E não achas, pergunto eu, que mesmo não gostando, aquilo não ficou lá qualquer coisa? Digo-lhe isto porquê. Eu obriguei os meus pizza a terem alguma formação musical. Eu não quero... Sinceramente, não quero que eles sejam músicos profissionais. Não penso, obviamente, não gostaria que eles fossem virtuosos em qualquer instrumento. Mas eu acho que é importante a formação mínima que seja em música que a escola normal, digamos assim, não dá. Porque lhes vai permitir ser melhores ouvintes, melhores apreciadores de música. Entendes? Talvez sim. O meu puto não é... Lá tocam umas coisas. Ele, por acaso, até tem algum jeito para a guitarra. Não tem paixão nenhuma por aquilo. Pronto. Mas eu acho que é uma disciplina que deveria ser tão importante como a matemática, ou como o português, ou como o inglês. Ter uma formação mínima, umas bases mínimas de música que vai permitir apreciar a música. Eu tenho pena não ter um conhecimento básico. Isso, obviamente, agora está-lhe a dizer, tens que ir tocar um instrumento, tens que ir, não sei, e é pá, não. Não vou fazer isso, pelo menos por enquanto. Até porque é tão pouco o tempo que eu passo com ele. Isto é um bocado egoísta da minha parte. Mas, na realidade, ele sai às cinco e meia, já vai para a natação, também diz que quer ir ao Karaté. Até depois, quando é que eu o vejo? É. E depois é mais uma hora e meia, trabalhos de casa. E semana concertos. Sim, acho que calma. Sempre. Calma. Acho que uma coisa é fazer um desporto, para ter aquele espírito de equipe. Eles podem gostar da natação. Detesta. Ah, obrigaste-te a fazer natação. Mas lá está, eu este tive que obrigar. Acho que é uma questão, é como respirar. Nadar é como respirar. Eu fui nadadora toda uma vida. Sim. Não, não. Nadar é como respirar, tem que ser. E faz parte, tem que ser. E é bom para o desenvolvimento. Verdade. Desenvolvimento cultor. Óbvio. Se ele não tem o mínimo de talento para nada, o que quer que tenha que ver com artes, é pá, não vou estar a insistir. É pá, eu não deixo de estar surpreendido. Porque eu que não sou nada... Pá, apesar de estar ligado às artes. Enfim, sou um artista de variedades. Eu não sou músico, gostava muito de saber qualquer coisa mínima que fosse de música. Mas eu entendo que o desporto e, neste caso, a música são importantes. Os meus produtos também estão no caráter, curiosamente. São dois pilares importantes. Para ter ali uma base. E tu, mesmo sendo música, não o empurras para aí. Não, não o empurras para aí. Não, nem pensar. E o Fernando está na mesma linha. E o Fernando também. Até porque... Não sei, ele às vezes... Para já é um miúdo que não acha graça nenhuma o facto de nós sermos... Artistas. Artistas. Nenhuma, nenhuma. Porque significa que ser artista é igual ao papá ou a mamãe estarem fora de casa. É. Boé de tempo. É. Pronto. Então ele não acha graça nenhuma. E como ele também não acha graça e como também não me faz perguntas sobre o assunto, para já ainda não lhe descobri talento nenhum artístico que se possa, enfim... Estimular. Estimular. Se ele, efetivamente, quiser, claro. É. Desde que não seja toureiro, pode ser o que ele quiser. Senão vai ter que levar muita porrada. A Joana Freire, que é a nossa Joana Gama, é fã. E a Joana Freire está aqui escondida. É a Joana Gama, já reparaste. É a nossa Joana Gama, que está aqui tipo undercover. Como Joana Freire, tem um alias. Miguel Freitas. Como foi a experiência de ser mentora do José Freitas no Fator X? No José Freitas. Eu não me recordo do José Freitas. Tenho que ver que é o José Freitas. Foi boa. Foi boa, é claro. Não tenho... Não tens nada a dizer de extraordinário? Não. Foi uma pessoa boa. Uma pessoa porreira. Um excelente ser. O mentor... Já agora. Uma voz. O mentor... Como é que tu exercias... Como é que se diz a palavra? A tua mentoria? Como é a mentoria que se diz? Não se diz. Como é que isso era feito? Eu... Dava-lhes aquilo que... Enfim, que eu achava que era importante. Que eram... Na realidade nem era voz, nem era... Cada um já tinha a sua voz. Era mais de... Mais de... Uma coisa mais de interpretação. Mais pelo lado corporal. Mais... Pelo lado estético. Dizer. Epá, não canta-se assim que pareças um cantor de bares. Aquela voz colocada. Essas coisas. Esse tipo de dicas. Era isso mais ou menos que... Que às vezes... Acho que muita gente... Acho que o mentor é aquilo que não pode ter... Muita gente pensa aquilo que tu pensas, mas o mentor tem que ter a coragem de dizer... De dizer... Não acabas... Não acabas as palavras dessa... 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 Não, não. Exato. Não. Vale a pena. Parece que estás sempre no resumo, mas o futebol... É verdade. Estamos aqui. A voz sempre colocada. E ele tinha... É o problema das pessoas que têm muito... Eu já percebi que ele tem... Muito power. Muito power. É. E depois não controla. Não, mas era um excelente cantor. Então quando eu o pus a cantar o... Eu, bandoleiro... Que adorei Mato Grosso. Foi muito bom, sim. Perfeito. Claro. Ok. Estamos com quanto tempo? Uma horinha? Já? Ah, está a passar rápido. Vamos mais 10, 15 minutinhos e fechamos esta loja, Sónia. Queria perguntar se a Sónia já se vê... Ui. Já se vê como uma veterana do rock português. E se alguma vez pensou no impacto dos The Gift na música nacional? Vejo-me como uma anciã. É isso. É isso. No sentido figurativo ou no sentido... Epá! Não... Pfff!